Então chegou mais uma quarta-feira, vamos conferir a atualização de hoje, o que que tivemos de eventos e bora lá dar uma conferida. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do NengSank, isso aí é Awakening. Então vamos conferir primeiramente os banners, nós começamos com o banner do Shura, lembrando que ele vai, não vai entrar na pude vocações para variar, ainda mais que ele é estreante. Então temos uma semana aí, o Shura é um personagem que está com o hype bem baixo aqui no Global, eu já mostrei na minha aba Enquete, na aba Comunidade no vídeo de segunda-feira, compartilhei com vocês lá, que um terço aproximadamente da galera está querendo o Shura na conta. Ontem eu postei na aba Comunidade também o que vai dar cheiro nele, eu não vi ainda, mas se vocês quiserem ver, vai lá no canal, aba Comunidade, depois do vídeo vocês vão conferir como está o hype da galera, vocês podem participar lá também, e já tem um vídeo do domingo, onde eu trouxe a review do Shura, se você não viu, tem curiosidade sobre o Shura, dá uma olhada lá, sobre 6 pontos positivos e 4 negativos do Shura, no meta atual que eu consegui identificar, beleza? Então vamos para o próximo banner, temos o visual que eu quero muito do Mu, mas... mais expectativa de pegar ele? A gente vai tentar, inclusive nesse vídeo, o evento do visual do Mu, beleza? Então bora lá, a Roda da Importuna, eu vou rodar ela hoje também, temos aqui o Recarregue, né, o Pay to Win do Shura da semana, temos aí o Caça ao Tesouro, que é onde está dando a skin do Shura, temos o The Lost Canvas, que é um evento que... esse é só resgato, recompensa, ó, lindíssimo! Temos a Benção de Renascimento, que talvez, eu acho que esse mês eu vou usar a Benção de Renascimento, mas não vou gravar em vídeo não, tá? Vamos ver, talvez eu gravo, sei lá, vamos ver isso daí, o que que acontece. Beleza? Agora eu vou dar algumas notícias para vocês, referente ontem, né, eu falei sobre a Sasha, lá vindo aí por causa do easter egg da skin, lá do chinês, mas na verdade é uma skin mesmo, né, aquele escudinho lá da Atena, vai ser uma skin que eu gostei do visual, achei bem da hora, é igual a do Hags com mudança de paleta de cores, porém vai ser uma paleta de cores da Atena roxa e cinza, ficou uma paleta bem legal, achei bem mais da hora do que o do Hags aqui, e vamos ver o que que mais vai mudar, né, vai mudar as cores também, das suas skills, então, amo skin que eu gostei, infelizmente não será a Sasha, né, mas eu ainda acredito que a Sasha seja a primeira SS do The Lost Canvas, né, é o primeiro personagem para ser lançado, eu acho que vai ser a Sasha, mas é por isso que eu fico com aquele hype que poderia ser ela, né, mas não vai ser, infelizmente. Então, beleza, vamos aqui então em invocar, meio-dia a Loja Estrela vai atualizar, então fica ligado aí, ó, para você pegar a skin do Poseidon aí, de roupinha branca, uma psiquiatra sorrenta, se você quer, credo, e temos aí mais livro de habilidade, ver qual que vai ser a próxima votação também. E falando em invocações, hoje vai ter live, eu devo abrir a live mais ou menos uma hora, por aí, eu vou tentar abrir live, e isso aqui, em torno de uma e meia, eu vou fazer o vídeo de invocações, isso mesmo, então, aguardo todos vocês, para a gente fazer as invocações, e fazer aquele PVP, ou com Shura, tudo um, ou com a Mayura, né, a minha Mayura está aqui, eu vou upar ela, deixa eu ver como é que está os upskills dela aqui, a Mayura está 5 estrelas ainda, por aí, eu estou upando as skills da Mayura, eu vou pegar mais uma cópia dela, por amizade hoje, ó, para ficar, vou upar mais uma skill dela, e é isso, então, aguardo vocês aí, na live da Mayura, ou do Shura, tudo um, hoje, né, pelo menos no início, só para fazer o vídeo dela também, e é isso, beleza, agora nós vamos, a benção do renascimento, só um detalhe aqui, ó, que está com, o cosmos céu e terra, muito top, né, para, aqui eu acho que vai ser o melhor, atualmente, para ter pouco jogador, não usa-se tanto, eu não acho que o fuxa usa-se mais, mas, aqui você busca, de preferência, o cosmos duplo speed, né, fuxa, você não precisa de, duplo speed, então, é isso daí, que eu acho, céu e terra lendário, top aí também, para quem está precisando de cosmos, e o cosmos, que por enquanto, é peito in, né, os SS, ou via diamante, tá, caríssimo, vamos lá, festa do castelo, então, agora, deixa eu me dar, do lutador, tá, mesmo ainda, vamos na festa do castelo, e verificar os eventos, aqui é o primeiro evento, The Lost Canvas, então, você compartilha aqui, vai ganhar 100 diamantes, olha que evento top, e pega aqui, 10 gemas temporárias, e a vontade que será aqui, top pra caramba, pronto, olha que evento maravilhoso, você não faz nada, já pegou, 10 gemas avançadas, sem diamante, cara, equivalente a mil diamantes, eles deram aqui, de graça, para a gente, né, o caça tesouro, eles não vão dar, agora, por login, você já consegue, rodar tudo no primeiro dia, e eu vou rodar, no vídeo de hoje, tá aqui, a skin mito, do mu, né, que eu quero, qual o nome da, aqui, cavaleiro fantasma, eu chamo ele de Alucard, né, ele tá, cosplay de Alucard, temos o modo história, do Shura, né, pra gente pegar aqui, o poder de Shura, que a gente vai, no manter na fé, e trocar no livro de habilidade, e também na gema avançada, super de boa, depois você pode trocar, em algum outros itens, tá, eu tô trocando no cupons, porque, isso aqui, eu já tenho demais, aqui, tá demais, e cupons aqui, ó, que eu tô trocando, na roda da infortuna, vamos rodar nossas três aqui, vamos ver o que que acontece, é amizade, né, eu pensei, cara, 50 fragmentos, achei errado, então, vamos pra de 20 diamantes, né, você gasta 70 diamantes aqui, credo, velho, credo, nossa, eu não gosto que vem Cosmo, eu ainda tô precisando, ó, três temporárias, então, deu boa, gastei 70 diamantes, peguei três temporárias ali, que eu vou gastar, né, pra cacete ainda, né, na semana, então, é isso, eles deram uma piorada aqui, né, tiraram o murmúrio, então, meio que, eu não fico nem triste mais, porque, eu queria murmúrio, agora eu não tenho o que eu quero, então, o resto é, é resto, aqui é o evento P2W, né, pra você pegar uma skill aqui, do Shura Sapuri, e pega mais uns tiros, e frags aqui, a troca limitada, é onde tem o evento do, do caça ao tesouro, tá vendo as abóboras lá, vou trocar tudo aqui, né, que é as 40 do mês, só que eu troco por ouro aqui, né, temos aqui também, o, a poeira divina, lógico, aqui que eu achei mais interessante também, temos, do vídeo de ontem, eu falei pra vocês, quais que são os melhores personagens, de despertar armadura, que temos, pra ajeitar a conta agora, e também, de gastar livros azuis, e lá, eu citei que, os, a Saori, e o Orfeu, né, são personagens, que estão na troca limitada, e eles, você pode deixar upado, graças a esse baú aqui, que, a última atualização dele, é isso, né, não tem o Hada, e nem o Afrodite, aqui, pra quem viu o vídeo, e se você não viu o vídeo, eu vou deixar indicado nos cargos, é o vídeo anterior a esse, onde eu mostro, o, sete CRs, que você tem que investir, oito personagens, que você tem que investir, gastando livros, então, são quinze personagens, que você vai ajeitar a sua conta, caso você não queira, aí, o Shura, o Camus, Divino, né, embora o Camus, nossa, tá muito top, véi, é, só esperar a versão 2.0, pra vocês verem, a nova formação de gênero, que já foi apresentada, no vídeo dele, também, inclusive, né, tá delícia, aqui, como eu vou dar tiro, eu vou trocar, umas 45, mas, só se você for dar tiro no Shura, já que muitos jogadores, devem, esquipar, o Shura, tá certo, mas, se você tá esquipando o Shura, já rodou o gatinho full, cara, pega esse daqui, ó, eu só não vou pegar, porque, personagem aqui, eu já tô, com bastante, upskill, e tal, então, não, só se eu pegar o Shura, bem rápido, né, que aí, eu vou ficar com bastante gema avançada, mas, se eu não pegar o Shura rápido, eu não vou, não vou pegar isso não, porque eu prefiro dar 60 diários, tá, é, o próximo evento aqui, é o total gasto, né, pitch win, pra variar, rebolso aqui, nada demais, missões extras, vocês acham que eu pegou, nada a ver, e aqui, o acesso mensal, já tá confirmado, que a Mayura, tá, ela vai vir no login, de 22 dias aqui, obviamente, a gente já sabe, só que lembra, que eu acabei de falar, do vídeo, das melhores CRs, pra expertar, aqui, você vai conseguir pegar, do Radar, aqui, você vai pegar também, é, ó, tem a Pavão aqui, tá vendo, Mayura de Pavão, mas, aqui, de meta, você vai ter do Radamans, caso você não tenha, o Radamans, cara, cola nele também, que, é a melhor, opção do mês, no login, de 22 dias, quando você pegar, a skin do Cannon, é o Cannon, né, aí, você consegue, aí, mais uma armadura, do, do, do Radam, lembrando, que essa armadura, ela é a selecionável, ou seja, você, abre essa armadura, só quando, faltar uma peça, do personagem, faltou uma peça, você abre a armadura, e você seleciona, a última peça, tá, todos os baús, selecionáveis, você só abre, quando, faltar uma peça, igual, tem aqui, ó, ainda tem, quando faltar uma peça, eu vou abrir também, eu tinha esses baús, selecionáveis, só que, ou, abrir, para, liberar slot, aqui, né, porque, é tenso, aqui, o meu inventário, o meu inventário, só fica bugado, mas não tem ele mais não, mas é isso, Cavaleiros do Amazonas, essas foram as atualizações de hoje, antes de eu rodar aqui, meu caça-tesouro, não esqueça de deixar que eu namorar, com o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza, espero ter, esquecido nada, aqui no, na atualização, se eu esqueci, deixa aí nos comentários, e bora lá, sortear, aqui, temos cinco fragmentos, bem interessante, aqui, tá, no S, que poderemos pegar com o S, esse S eu nem conto, o que eu vou pegar, que eu conto mais, quem for caixar, e esse baú aqui, tem uns, materiais de armadura, pô, aqui tem mais armadura, só não sei se é selecionável, né, o Zika aqui, que eu já tenho, olha, vem Saori, cara, aqui tem Saori, tem Orfeu, vamos ver se eu pego um desses baús, que eu abro aqui com vocês agora, ó, vem um buquê, né, tem pino, queria, opa, veio o baú, veio o baú, vamos ver se ele vai ser selecionável, ó, já deu boa, já deu dois S aqui, ó, três S, veio mais cinco fragmentos, e o último, o último não veio nem um S, hippie, veio três S aqui pra mim, tá, o sorteio, um buquê, ó, deu esse aqui, a Vantac Estelar, deu o último aqui também, ó, deu um S em cada rotação, um aqui, um aqui, vamos abrir aqui o baú, e ver se vai ser essa ouro que vai aparecer aí na minha conta, que eu vou despertar ela amanhã, né, e o meu Minus tá na forja, ah, cadê aqui o baúzinho, selecionável que eu falei, tem que ter um, vamos lá, Saori, ah, não, esse baú, acho que não é selecionável, esse baú aqui, pela coloração dele, é baú flop, né, que vai vir uma peça aleatória, deixa eu achar esse baú aqui pra gente, cadê o baú dessa ouro e, ah, vai, ah, veio aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, é, né, vamos pegar, né, ou não, leitoral danificado do esquila, nossa, que tosse, é o baú flopadíssimo, aquele que tem 10% de chance, pra ver a peça que você quer, ou seja, bem ruim, né, porque a minha, tá faltando, o peitoral, né, que seria o vestido dela, eu até achei assim, ah, não, achei que era essa armadura aqui, mas é isso, Cavaleiros Amazonas, então vou fechando o vídeo por aqui, e, caso eu esqueça alguma coisa, deixe isso nos comentários, para mais vídeos, igual, os melhores investimentos, CR personagem, vou deixar nos cards, além de outros vídeos, tem lá, isso aí na tela, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho